O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL recebeu na tarde de ontem o título de cidadão honorário de Minas Gerais em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. O governador Romeu Zema do Novo participou da solenidade. A honraria foi concedida por Zema Bolsonaro em maio de 2019, mas a cerimônia de entrega ainda não tinha sido realizada. Em discurso, o ex-presidente disse que Minas é berço de bons políticos. Voltou a dizer que renasceu no Estado lembrando do episódio da facada e disse que, na sua opinião, sofreu inúmeras ingratidões e incompreensões durante seu período na presidência. Agora não é fácil você ser chefe do executivo. As ingratidões, incompreensões, por quanto e quanto tempo naquela mesa lá em Brasília eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz, qual foi meu pecado para pagar um preço tão alto? E Minas é um berço de bons políticos. Eu acho que é por isso que eu me intitulei como tendo renascido em Juiz de Fora. Bem, já Romeu Zema disse que, já Romeu Zema, perdão, enalteceu a sua gestão à frente do Estado e que agora Minas voltou ao protagonismo nacional. Na outra ponta, o desafio de Minas gestão era fazer com que Minas voltasse a ter relevância e protagonismo nacional, sendo uma voz a ser escutada pelo governo federal para que os mineiros voltassem a ser tratados da forma como merecem. Ao longo do processo de redemocratização do Brasil, Minas foi aos poucos sendo deixada de lado e as demandas históricas que dependiam de Brasília se transformaram, nós sabemos, numa eterna promessa. Se convencionou dizer que o motivo era um suposto desalinhamento político de quem governava esse Estado com quem estava na presidência. Porém, mesmo quando houve esse alinhamento, Minas permaneceu sem relevância e os mineiros não viram suas demandas serem realizadas. Mudar essa realidade foi uma das principais metas da minha gestão. Do nosso lado, fizemos da nossa parte, tratando todos os prefeitos igualmente, independentemente de partido. Afinal, quem governa tem de governar para todos. O ex-presidente Bolsonaro participou da posse da nova diretoria do PL em Minas Gerais. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o general Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e vice-na-chapa do ex-presidente nas eleições de 2022, também estiveram no evento. O deputado federal Domingos Sávio, de Divinópolis, tomou posse como presidente do PL em Minas Gerais. O deputado federal Domingos Sávio, de Divinópolis, tomou posse como presidente do PL em Minas Gerais.